A braquiária humidícola, ela vai bem em solos arenosos? Quanto será que é a capacidade de suporte de um pasto em braquiária humidícola na região do sul do Mato Grosso, com divisa ali no Mato Grosso do Sul pra vaca perideira? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, e sejam muito bem-vindos pro Perguntas e Respostas da Prado. Gente, não se esquece, toda vez que a gente percebe que vocês estão assistindo nossos vídeos, muitos de vocês não são inscritos no nosso canal. Então se inscreva no canal e ative as notificações pra vocês ficarem sabendo sempre que a gente lançar um vídeo novo. Em um dos vídeos que a gente colocou no YouTube, a gente recebeu um comentário do nosso inscrito Ivan Rodrigues e ele perguntou da seguinte maneira, eu tenho uma terra no sul do Mato Grosso, divisa com o Mato Grosso do Sul, então lá, pessoal, é terra bastante arenosa. E uma característica típica de terra arenosa é que a capacidade de reter nutriente é muito pequena. Então o perfil de adubação é totalmente diferente, o perfil de plantio é totalmente diferente, não é qualquer espécie forrageiro que a gente pode usar e esperar grandes produtividades, então temos que ficar muito esperto com isso. E ele perguntou, Neto, a braquiara midícola vai bem em solos arenosos? Quanto que você estima de capacidade de suporte nesse tipo de solo, nessa região, pra vacas parideiras? Então Ivan, vamos aqui. A braquiara midícola, ela naturalmente, principalmente se você não aduba ela, ela tem uma concentração de nutrientes um pouco mais baixa do que a média dos capins. E pessoal, o que eu mais ouço o pessoal falar é, a braquiara midícola é ruim porque ela tem baixa proteína. Gente, quase todo capim tem a proteína mais baixa do que a média. A não ser que você vai adubar esse capim e fazer adubação conforme recomendação, ele pode ter uma concentração de proteína maior. Mas mesmo se você utiliza o capim de ótima qualidade, mas não aduba ele, não tenha grandes expectativas de formação de proteína na célula da fibra do capim. E aí, pessoal, o que acontece? A braquiara midícola, ela tem um crescimento assim, que a altura máxima dela, você tem uma produção máxima, você deve variar ela entre 10 centímetros e 20 centímetros, estourando 25 centímetros. Passou disso, a gente tem uma produtividade muito mais baixa e uma qualidade do capim menor. Se você maneja ela na altura certa, aí você tem toda a capacidade de poder engordar animais, colocar vacas pra ter uma boa produção de bezerro anual. E aí, nesse caso da pergunta do Ivan, nós temos que avaliar algumas coisas antes. Primeiro, a qualidade do solo. Se o solo for bastante arenoso, igual a situação dele, então a gente sabe que nutriente não se retém lá por muito tempo. E o principal nutriente que já está presente no solo, e a gente tem que tomar muito cuidado, se tem dele ou não, a gente só sabe isso fazendo uma análise, é matéria orgânica. O fósforo também é importante pro desenvolvimento do capim, concentração de fósforo, né? Mas a matéria orgânica vai determinar se a capacidade de suporte vai ser mais alta ou vai ser mais baixa. Geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente a matéria orgânica de solo muito arenoso, ela é mais baixa um pouco, né? Porque tem muita composição de nitrogênio nessa matéria orgânica e acaba que o nitrogênio ele lixivia ou ele acaba evaporando nesses casos de solo muito arenoso, né? Então, quando é dessa forma, eu tenho visto muito aí locais com braquiário midícola com capacidade pra 5 vacas, 6 vacas na época das águas. Isso daí cai pra menos da metade no período da seca. Eu tô falando 5 a 6 vacas pra cada 10 hectares, viu, pessoal? Isso daí significa uma lotação em cabeças de 0,5 a 0,6 vacas por hectare, tá certo? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso pra não sair colocando muita vaca, vai acabar degradando o capim. Se você quer aumentar essa capacidade de suporte, tem que entrar com adubação. Existem espécies forrageiras, como a braquiária brisanta cultivar piatã, que vai muito bem em solo arenoso e também responde muito bem a uma adubação. Talvez pode ser uma opção muito boa. E a umidícola, ela se torna essa opção, principalmente quando a drenagem do solo é de baixa qualidade. Se você tem um solo arenoso e a laje desse solo, ela é muito alta e acaba a drenagem dela, fica afetada, então acaba que você fica com um problema maior aí. Realmente, a braquiária midícola é a situação que você deve lidar nesse momento. Não dá pra colocar capim com raiz mais aprofundada. Certo, pessoal? Gente, assistam os outros vídeos que a gente tem relacionado a capim. A gente colocou há pouco tempo atrás um vídeo sobre o capim zuri e a gente colocou também um vídeo sobre o que fazer em caso de degradação de pastagens. Assistam esses vídeos, vou colocar aqui no card e aí vocês vão ter acesso a esses tipos de informações e outras informações que a gente passa aqui na Prato Consultoria. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, pessoal! Tchau!